E enquanto rola festa com muita comida, música e diversão, montamos um talk show de rua muito especial com pessoas que dedicam parte da vida para levar alegria aos idosos. Como é que foi a experiência de chegar no asilo e conversar com os idosos? Foi muito gratificante, foi emocionante. O primeiro contato, o brilhinho nos olhos dele é o que vale. Vale muito, muito a pena mesmo. Gente, o seu Joaquim dá vontade de levar ele para casa. Dá vontade. Ainda mais quando ele fala assim, eu não esquece de você. E não vai esquecer agora. Para mim é um motivo de muita alegria e gostoso também. Fazer aquilo que você ama, realmente demonstrando o amor através do corte de cabelo, podendo ajudar de alguma forma. Essa qualidade de vida é aquela qualidade física e aquela qualidade mental também. É emocional, né? Então não é só física, é emocional de compartilhar com eles, então vivenciar com eles os problemas de eles contarem para a gente quais os problemas. Aí as coisas que tem, o repasso para o assistente social. Então a gente trabalha em grupo. O que você sentiu aí dentro do Homem-Aranha quando você olhava para eles? Muito amor, muito amor, muito carinho. É uma coisa muito gostosa, assim, ver esse sentimento que eles têm, né? É uma coisa maravilhosa. A dona Dodô disse que ia dançar só comigo. Chegou o Mickey, ela me largou e foi dançar com o Mickey. Ó, dona Dodô, você me trocou pelo Mickey? Troquei. Trocou. Você dança bem, hein, Mickey? Olha isso. Você é bonito, Mickey. Como é que é essa troca de experiências entre vocês que trabalham aqui e os idosos? Ah, são assim, é uma família, né? Porque a gente convive mais com eles do que com a própria família da gente, né? É maravilhoso estar aqui com eles. É uma equipe de amor. Isso, isso aí que você falou, é verdade, é isso. É uma equipe de amor, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Dando amor para cada um deles, né? Isso é maravilhoso. E a tua vida brilha no ar como uma estrela, não está lá. Boa! 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 E vocês se lembram do senhor Clarício? Ele tem a fama de ser o maior pé de valsa do Asilo. Mas durante a festa ele preferiu soltar a voz com a cantora Amanda Victoria. Toda essa alegria surpreendeu a equipe do Asilo. E você vai saber o porquê agora. Agora tem uma coisa sobre o senhor Clarício que você não sabe. É, você não quis me contar. Não quis te contar, quis te pegar de surpresa. Mas o seu Clarício que cantou com você, ele estava com depressão e ele não cantava há seis meses. Nossa, não acredito. Voltou a cantar agora. Até o pessoal aqui do Asilo ficou abismado de ver a alegria do seu Clarício. Quando eu fiquei sabendo que o seu Clarício não estava cantando já há um tempo e voltou a cantar hoje por causa do evento, me arrepiei inteiro. Ah, mas é, nós todos aqui, nós estamos também, nossa, a gente também está muito feliz. O seu Clarício é um senhor que estava depressivo e hoje ele está cantando. Ele canta, toca violão e hoje ele voltou a cantar. A dona Niceta, que é uma senhora de 96 anos, ela não sai do quarto e hoje ela está aqui compartilhando com o pessoal, compartilhando essa alegria que vocês têm. Foi muito gostoso, né? Fiquei muito feliz de estar aqui. Dá para ver a alegria, né? No olhar deles, deles sorrindo. Muitos cantaram junto, né? Dançaram. Muito bom. Para mim foi muito bom mesmo. Fiquei, às vezes, a gente fica até com a voz meio embargada, né? Por estar vendo eles, mas foi muito gostoso. Foi um prazer conhecer você. O prazer foi nosso. E essa festa maravilhosa que você fez aqui por os idosos, uma tarde maravilhosa aqui no Lar da Felice. Será que eles ficaram felizes? Isso e como? Além de felicidade, eu vi que vocês trouxeram amor, calor humano e é isso que a gente precisa aqui, né? Então, olha, muito obrigada mesmo. Em nome de toda a direção aqui do nosso Alar, né? A gente só tem a agradecer vocês, viu? Conto de Palas A gente só tem a agradecer, né? A gente só tem a agradecer, né?